Milícia, grupo ou esquadrão? Não é essa a intenção do Flávio Bolsonaro, o senador, tenho certeza. E esse destaque, para ser bastante objetivo, presidente, eu estou querendo aproveitar a oportunidade, já que o projeto trata de milícia, grupo ou esquadrão. Isso não tem definição na legislação penal. Hoje, quem define o que é isso é o juiz. E está sim a redação. Milícia particular, toda associação, organização, que a pretexto do exercício, a legação do exercício ou o oferecimento de serviço público ou assemelhado, ou seja, net, gás, esgoto, energia elétrica, exige o pagamento de qualquer quantia ou vantagem indevida mediante emprego de violência ou grave ameaça. É o que é milícia. Pelo menos é o senso comum do que a gente acredita que seja milícia. Se eu faço uma alteração na redação, restringindo o alcance, eu gero um risco de aborto.